Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou o Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui com o objetivo de fazer uma atualização rápida do preço para vocês, já que hoje mais tarde nós vamos ter live, tá bom? Hoje por volta das 5 horas entramos aqui ao vivo para também fazer análise das altcoins. Vamos analisar o Bitcoin e todas as altcoins que vocês pediram no comentário do último vídeo e nesse, tá bom? Ainda dá tempo de você pedir a sua altcoin que você quer que seja analisada, então deixa nos comentários, ok? Vamos começar fazendo uma análise técnica no 4 horas aqui, diminuir os tempos gráficos e depois fechar com uma análise de sentimento. Vamos lá? Investidores, no 4 horas o Bitcoin continua em tendência de alta, tá? Ele, felizmente, não conseguiu fechar candles abaixo da nossa nuvem de Shimoku e abaixo da região do 6.600, o que poderia configurar para a gente uma reversão da tendência no 4 horas e ele já fez um padrão em V muito interessante, estava fazendo um triângulo simétrico aqui que acabou rompendo para cima, tá bom? Então, no 4 horas a situação do Bitcoin para mim é muito positiva, tá? Realmente está apontando para cima e esse volume que eu estou vendo aqui nesse candle do 4 horas que está quase fechando, é um volume muito bom, porque não é um volume que me deixa preocupado com um possível topo, ao mesmo tempo que é um volume que me mostra a importância de ter rompido essas regiões aqui entre os 7.100 e até o topinho que a gente deixou ali, né, mais ou menos 7.250 e tal, que realmente eu acho que precisava de um movimento forte para confirmar que estamos em tendência de alta. Então, esse volume para mim foi bom, tá? Faltam 20 minutos para fechar, o que não me preocupa como sendo um volume de topo. Continuando, numa hora a gente vai poder ver melhor aqui o nosso triângulo, tá? O nosso triângulo que indiscutivelmente foi rompido com o volume, o que é muito bom. Então, parabéns para quem entrou nessa operação do triângulo aqui, tá? Eu depois vou mostrar com uma análise de sentimento, como a gente poderia ver que a maior probabilidade, pelo menos desde que a gente ficou aqui nas últimas horas, ontem à noite, era sim de um rompimento para cima, tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, nesse momento aqui, para quem ainda não entrou, né, o preço ele não deu tanta oportunidade, né, investidores. A gente falou com vocês que a primeira possível entrada era em 6.950, ele bateu lá duas vezes ou só uma vez, né, e já continuou subindo, tá? Isso demonstra para a gente força do Bitcoin, demonstra que ele não está retraindo nem em regiões de Fibonacci. Ao mesmo tempo que mostra força, mostra que o quê? Que a gente pode ter uma correção, que isso pode ser uma armadilhazinha, e a gente pode corrigir um pouquinho mais essa pernada aqui, tá? Porém, continuo extremamente otimista, ainda mais depois desse rompimento. Por quê? Porque agora, além do suporte que a gente já tinha entre o 6.950 e o 6.750, ganha mais um suporte importante, que é a região entre os 7.150, que é o rompimento do triângulo, na minha opinião, e a região dos 7.000 dólares. Talvez um pouquinho mais acima, tá? Eu vou deixar nesse fundinho aqui, 7.050, tá? Eu acho que essa é uma região de suporte, uma região que pode dar possíveis entradas aí de day trade. Porque se a gente olhar as médias, olha só, a gente teve o rompimento, e se você quiser fazer uma entrada mais conservadora, você deve esperar voltar nas médias. Aqui vai ter um suporte legal, quem sabe para pegar uma onda para cima, mas, como eu disse, como a gente subiu demais e não corrigiu em Fibonacci, pode ser uma operação um pouco arriscada, por isso eu não estenderia muito o meu stop dessa região dos 7.050, ou no máximo nesse fundo aqui, em 6.980, tá bom? Mas a situação para o Bitcoin é boa, para quem está comprado igual eu, eu me manteria comprado nessa situação, mesmo a gente podendo ter uma correção aí nas próximas horas. Lembrando que, com esse rompimento aqui, a gente também tem uma boa possibilidade de ir testar a nossa próxima resistência, que é essa região dos 7.300, inclusive, já fomos testar lá, né? Fomos até 7.280, então, teve um testezinho nessa resistência, temos que romper esse topo, é uma resistênciazinha importante, e passando dela, que não é só o 7.300, né? Eu acho que ela vai até aqui ao 7.370, assim, passando dessa resistência, a gente realmente tem tudo para ir buscar a região que a gente está de olho, que é o 7.800. Então, eu encaro a situação do Bitcoin como extremamente positiva, e que vai ser interessante aí a gente ver como que ele vai se comportar, não tendo a influência do S&P, já que a gente está no final de semana, né? Então, eu espero sim que ele se comporte bem. Beleza, investidores? Continuando aqui, já indo para uma análise de sentimento. Caras, a gente continua em extremo medo. Mesmo com a alta, a gente continua em 18 aqui, o que é extremamente positivo. O que eu estou falando com vocês? Se está todo mundo morrendo de medo, todo mundo falando que vai voltar 5.000, a 4.000, a 3.000 dólares, é o maior sinal que eu vejo para a gente se manter comprado, tá? Quando as pessoas começarem a falar que, ah, agora começou a próxima bull run, quando começarem a falar de 10.000 dólares, quando começarem a falar de 20.000 dólares, aí sim, a gente vai começar a ficar neutro, ganancioso e vai dar um sinal para a gente vender de acordo com o sentimento, tá? Mas os indicadores de sentimento, eles continuam positivos, ok? Inclusive aqui, olha só, vamos dar uma olhada como que está o funding. O funding aparentemente continua na mesma, tá? O funding continua em 0.01. Outro motivo que mostra para a gente que a demanda não está tão grande ainda, né? As pessoas ainda não passaram por aquele FOMO, ou Fear of Missing Out. E quando isso acontecer, pode ser a oportunidade para a gente realizar as compras que a gente fez nessa região, ok? Então, vamos lá. Continuando e indo já para o Tensor Charts aqui. No Tensor Charts eu posso ver algumas coisas muito interessantes aqui no gráfico. Primeira, esse rompimento do triângulo foi extremamente positivo, tá? A gente poderia ter um sinal falso nesse primeiro rompimento aqui, quando a gente foi até 780 e voltou quase para 700, mas vocês podem ver que desde lá a gente está com o Open Interest subindo e o preço subindo. Então, isso é extremamente positivo em uma tendência e a nossa tendência agora é de alta, tá? Completando, eu vejo sim algumas liquidações aqui, tá? Mas nada muito expressivo para me fazer acreditar que a gente vai formar um topo e reverter o 4 horas, por exemplo, tá? Então, realmente eu acredito que a situação é boa aqui no Open Interest básico. E no Open Interest avançado eu quero mostrar para vocês algumas coisas, tá? Primeiro, como a gente poderia saber que a maior probabilidade era de um rompimento para cima. E segundo, eu quero mostrar onde as baleias estão tentando segurar aí para a gente ter uma ideia do que vai ser importante nas próximas horas, ok? Vamos lá. Investidores, quando a gente estava no triângulo que é aqui embaixo, vocês conseguem ver que ontem à noite, olha só, a gente começa a ter uma predominância dos bulls, dos touros, ou seja, o que esse MDM está mostrando? A gente tem muito mais ordem de compra aqui tentando fazer o Bitcoin subir do que ordem de vela tentando fazer ele cair. Isso mostra para a gente a posição que as baleias e o que elas estão tentando fazer com o mercado, além, é claro, da oferta e demanda de menores pessoas que colocam as ordens, né? Mas eu encaro esse indicador muito mais como uma medida da manipulação. Para onde as instituições querem levar o mercado, correto? E você pode ver que momentos, quando a gente tem uma predominância de um dos lados, normalmente esse lado acaba vencendo, tá? Então, eu vejo claramente essa predominância que provavelmente fez esse rompimento acontecer. Nesse momento aqui, a gente está bem parecido, tá? E o que é bom para mim, tá? Depois de um rompimento, quando você passa bastante naquela região do 7.120 que a gente estava falando no último vídeo, e fica muito acima com o MDM equilibrado, é um bom sinal. Por quê? É um sinal de que as pessoas encontraram um valor justo, as instituições veem um valor justo no Bitcoin a 7.240 dólares, ok? Então, a gente pode ver, por exemplo, que tem instituição tentando manter ele acima do 7.200, vocês estão vendo aqui? Assim como tem instituição tentando não deixar ele subir dessa zona. Então, vai ser uma briga interessante nas próximas horas. Olha só, ordens de 3 milhões aqui. Para a gente ver, se a gente perder essa região aqui próxima a 7.200, a gente deve dar a oportunidade de entrada no 15 minutos que eu falei com vocês, tá? E lembrem-se, se começar a cair igual louco, o ideal é que você olhe sim, tanto o Open Interest, para ver se está tendo queda no Open Interest, e também o MDM, para ver se você vai entrar num ponto onde é um valor justo do Bitcoin, onde as baleias estão deixando suporte, tá bom? Então, se começar a cair igual louco aqui e desaparecer as ordens de compra, você não deve entrar. Use análise técnica em conjunto com análise de sentimento sempre, correto? Então, investidores, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouquinho mais rápida. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar nos comentários as altcoins que vocês querem que sejam analisadas até as 4 horas assim no máximo, que 5 horas nós estamos ao vivo. Então, é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.